Hoje tem, hein? Macarrãozinho! Acabei de fazer aqui na live online Macarrão de panela da pressão emocional Fazem aí Com a delícia tem esse macarrão Vocês não vão se arrepender É o que eu digo, né? Eu tô aqui, ó, me arrependendo com ele Like, like O doninho agradece O like, like Beijo emocional Eu quero é comer